O Shomitech Trio é um compilado com as notícias mais interessantes da semana. Hoje vamos começar com um caso judicial envolvendo Elon Musk e a OpenAI. Em seguida vamos dar uma olhada em como pode ser o iPhone SE4. E para fechar, veremos como é a reentrada na Terra através de uma cápsula. Esse é o Shomitech Trio, o seu trio semanal de notícias. Recentemente, um processo iniciado no estado da Califórnia deixou a indústria da tecnologia em alerta. Elon Musk, um dos principais investidores da OpenAI nos primórdios da companhia, decidiu processar a criadora do chat GPT. Musk argumenta que o CEO Sam Altman fez um acordo com a Microsoft em 2020 com o único propósito de obter lucro. O que vai de encontro ao propósito inicial definido quando Musk ainda estava investindo na empresa. No final de 2015, a OpenAI foi fundada com a missão de ser uma empresa não focada em lucros, mas sim em desenvolver avanços tecnológicos acessíveis para todos. Como é de se esperar, os recursos para pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial precisavam ser obtidos de alguma forma. Vale lembrar que, diferente de Elon Musk, que investiu na OpenAI apenas em seus primeiros momentos, a Microsoft é uma das maiores investidoras da empresa na época e atualmente. Em 2018, Elon Musk se afastou do conselho por razões incertas e agora ele alega que Sam Altman praticamente vendeu a OpenAI para a Microsoft. Isso porque a gigante da tecnologia é uma das empresas que mais incorporam recursos da OpenAI em seus aplicativos e no Windows. Outra acusação feita por Elon Musk é que a OpenAI está colocando a humanidade em risco ao desenvolver uma AGI, sigla para Inteligência Artificial Geral, sem o devido envolvimento de especialistas. A AGI é um tipo de inteligência artificial que teria a capacidade de entender, aprender e realizar qualquer tarefa que um ser humano é capaz de fazer. Um trecho do processo diz A OpenAI Inc. foi transformada em uma subsidiária de fato de código fechado da maior empresa de tecnologia do mundo, a Microsoft. Sob seu novo conselho, não está apenas a desenvolver, mas também aprimorar uma AGI para maximizar os lucros para a Microsoft e não para o benefício da humanidade. O desenvolvimento desse tipo de sistema permanece em discussão constante, levantando questões éticas e de segurança que poderiam afetar diversos aspectos em empresas. E na sociedade como um todo. Até o momento, a AGI ainda não foi plenamente compreendida. O iPhone SE, linha mais acessível de smartphones da Apple, deve contar com outro modelo em breve. O site 91Mobiles conseguiu com exclusividade a renderização do próximo iPhone SE 4, revelando grandes mudanças no design. Os modelos anteriores do iPhone SE foram derivados de versões mais antigas do iPhone, inclusive mantendo o antigo botão Home. Porém, pela primeira vez, a marca está planejando uma grande reformulação. Com base nas renderizações CAD, a fonte confirma que o iPhone SE 4 virá com uma tela de 6,1 polegadas. Essa mudança é uma atualização considerável em relação à tela de 4,7 polegadas presente nos dois últimos modelos SE. As renderizações CAD também revelam que o iPhone SE 4 terá um notch semelhante aos do iPhone 13 e 14, e incluirá a tecnologia Face ID. Além disso, o telefone contará com uma única câmera principal na parte traseira, mantendo essa parte do design similar aos seus antecessores. Até mesmo as dimensões do iPhone SE 4 se assemelham ao tamanho dos iPhones 13 e 14. Outro rumor envolvendo o design do aparelho cita a possível inclusão de uma porta USB-C, uma vez que a Apple adotou essa entrada para poder vender legalmente seus aparelhos na Europa. Talvez o iPhone SE da quarta geração faça sua estreia em 2025, mas com os rumores se acumulando, é possível que o dispositivo apareça no grande evento deste ano, junto ao lançamento da série iPhone 16. A Vada Space Industries, empresa de tecnologia espacial, divulgou imagens que oferecem uma visão em primeira pessoa do retorno de uma cápsula espacial à Terra, por meio de uma câmera instalada no objeto. As cenas capturam desde o momento em que a cápsula se separa de seu satélite transportador em órbita, até sua reentrada e a chegada à superfície terrestre. A cápsula W-1 realizou seu pulso no Utah Test and Training Range, em 21 de fevereiro, registrando um marco histórico para uma empresa comercial. A cápsula ficou na órbita baixa da Terra por quase oito meses, num estado de espera, enquanto a empresa guardava as aprovações governamentais necessárias para pousar em solo americano. Vale ressaltar que a Vada, em parceria com a empresa americana de foguetes Rocket Lab, está avançando no desenvolvimento de mini-laboratórios capazes de produzir produtos farmacêuticos em órbita. Neste caso, a cápsula W-1 estava trabalhando com o medicamento Ritonavir para tratamento de pacientes com HIV. Para essa missão específica, a cápsula W-1 foi acoplada ao componente do satélite Photon, da Rocket Lab. Antes do lançamento, a empresa afirmou que o Photon forneceria energia, comunicações e controle de altitude para a cápsula. O Photon levou com sucesso a cápsula à posição necessária para sua reentrada, e então o próprio Photon queimou na atmosfera terrestre. Agora que a cápsula retornou à Terra, a Ars Technica relata que os cristais de Ritonavir cultivados em órbita serão analisados pela empresa farmacêutica Improved Pharma, sediada em Indiana. E com isso a gente concluiu o vídeo de hoje. A interferência de Elon Musk no trabalho da OpenAI pode servir de alerta ao mundo, mostrando que as inteligências artificiais, por mais que sejam bastante eficazes, podem também ser um possível risco à humanidade. Por mais que o iPhone SE de quarta geração esteja há praticamente um ano do lançamento, é possível vermos se os humores serão confirmados ainda este ano. E a reentrada da cápsula W-1 na Terra, uma vista incrível, que geralmente só vemos em filmes e séries de ficção científica. Lembrando, todas as notícias deste vídeo têm matérias completas no Showmitech. Os links para elas estão na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Showmitech. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo e conheça o novo notebook transparente da Lenovo. O link está na descrição deste vídeo. Eu sou o Lucas Pinheiro e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!